Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, Espírito de Deus. Com o Filho e com o Pai. Inundai a nossa mente, nossa vida iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos, tudo possa irradiar. O amor que em nós pusestes para os outros inflamar. Adeus, Pai, e ao Seu Filho. Por vós, dai-nos conhecer, que de ambos procedeis. Dai-nos sempre firmes crer. Estendei a vossa mão, para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Que o meu grito, ó Senhor, chegue até vós. Fazem-me sábio, como vós o prometestes. Que a minha prece chegue até a vossa face. Conforme prometestes, libertai-me. Que prorrompa os meus lábios em canções. Pois me fizestes conhecer vós, pois me fizestes conhecer vossa vontade. Que minha língua cante e alegue a vossa lei. Porque justos são os vossos mandamentos. Estendei a vossa mão, para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Desejo a vossa salvação ardentemente. E encontro em vossa lei minhas delícias. Possa eu viver e para sempre vos louvar. E que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Se eu me perder como uma ovelha, procurai-me. Porque nunca esqueci vossos preceitos. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Estendei a vossa mão, para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Transborda um poema no meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo, mas belo, entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Por que Deus para sempre vos deu sua bênção. Levai vossa espada de glória no flanco. Herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensina em valentes proezas. Vossas flechas agudas abatam os povos. E firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De eburneus palácios os sons vos deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem fim. Vim a nova cião descer do céu. Como esposa enfeitada para o esposo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem fim. 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 Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei, sim, cante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. O povo de tiro vos traz seus presentes. Os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, Vestida de ricos, brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirigem, E as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, Ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Fareis deles os reis soberanos da terra. Cantarei vosso nome de idade em idade, Para sempre haverá onde louvar-vos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Vi a nova cião descer do céu, Como esposa enfeitada para o esposo. Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, Deixai-vos reconciliar com Deus. Em toda a terra se espalha o seu anúncio, E sua voz pelos confins do universo. Amém. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu A seguir de coração o vosso Filho. E fazei que pelas preces do apóstolo, A vossa igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.